Música Hoje eu tô tão legal No Deluke Now de hoje você vai fazer uma viagem para uma região muito bonita no sul de Minas Vai ver o Deluke experimentando e comprando um skate numa loja irada Você vai ver um rolê de skate muito louco nas estradas da região E vai ver um show do Deluke num lugar diferente e muito bacana Bora navegar Dessa vez nós estávamos indo para Caldas, no sul de Minas Gerais para visitar o pai Davi e encontrar a família A gente gosta muito de fazer essa viagem e curtir os visuais da região que é bem montanhosa Quando a gente estava quase chegando eu tive uma ideia Por que não aproveitar as ladeiras da estrada para andar de skate? Eu já tinha feito isso há um tempo atrás e era muito legal Só faltava uma coisa, o skate Então eu convenci a Vi a ir até Poços de Caldas, que é ali perto, para comprar um skate Eu vou voar Eu não escondo o jogo, não escondo o nome É a fome e o sol, as ruas Quem ajuda a vida a acontecer Rola o que tiver que rolar Mas eu não quero ver Opa, tudo bem? Cara, eu estou precisando de um skate para fazer slalom na serra Eu gostei desse Parece que tem a roda mais molinha, tem que aderir bastante no chão Na natureza, né? É Se pegar, pode pegar Na loja mesmo só tem esse Depois da marca de comenda Daí eu já fui experimentando os skates ali na loja mesmo E gostei muito do primeiro que eu peguei Foi o amor à primeira vista, né? E gostei muito do primeiro que eu peguei Tá bem apertadinho É, eu vou pegar e vou levar ele para a estrada Assim que ele aprontou o skate, a gente voltou para a estrada rapidinho Para tentar aproveitar um pouquinho do final de tarde Porque já já ia ficar escuro Espera de alguém O que ele te gosta de estar Traga comigo o mal Também, também O que precisar do meu bar Então a gente vai dar uma... Cuidado assim, ó, tem muito carro E aí... Numa outra hora Numa outra hora a gente volta com mais calma Ah, mas rola viu Cuidado Rola legal Faz curva, faz curvinha, legal Bem legal, bicho Vai ser muito divertido amanhã Depois Legal Ah, vou de novo Não tem nenhum carro Vá, tá? Tchau! E aí É demais! Depois dá uma descida, né? Tá um pouco cheio. Caminhão buzinando, é, caminhão buzinando Tomou uma buzinada ferrada ali, ó Deixa, deixa, amanhã depois a gente vem O skate funciona, ele é um pouco mais comprido do que eu tinha Então ele faz a curva mais lenta Mas eu acho que é só afrouxar um pouco o truck que rola Olha a neblina descendo, hoje vai fazer um frio Mas um frio, pelo que eu conheço dessa região aqui, olha só A região ali de Caldas e da Pedra Branca é muito bonita Eu e a Vi até brincamos de chamar a região de Toscana Mineira No dia seguinte amanheceu um dia lindo e muito calmo Dava pra ouvir os passarinhos cantando e tal Mas a calma durou pouco, porque tinha um jogo da Copa do Mundo E o Brasil derrotou o Chile por pênaltis Foi um sofrimento e depois todo mundo foi comemorar Eu sabia que a gente ia sofrer, mas do jeito que foi, foi caprichado, né? É que bom que deu certo Deu certo, é isso que importa, né? Obrigada Tudo junto e misturado Aê! Valeu! Valeu, obrigada Dois peiras O Brasil entortou o caneco, está todo mundo louco É incrível a força que a Copa exerce no Brasileiro Mas pena que depois aconteceu aquela bobagem no jogo contra a Alemanha A Vi é parceira mesmo, já me salvou várias vezes Tenta sair sem dar tranco, tá? Nossa, ontem foi um sofrimento O jogo do Brasil e Chile, Nossa Senhora Foi um alívio no final, mas eu vou te contar, sofrendo Nós sofremos, mas nós gostamos Abreu! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto